Se butar lembra de que é o primeiro dia Que não encontrar vou ficar sem franar Se butar, se butar lembra de que é o primeiro dia Que não encontrar vou ficar sem franar Mas vou pensar como a minha única Mas lembra como amparar na buçurizu Na buçurizu Se amar é aquele que me senti na voo lado Por favor, para e adoro de ficar sem baia Fani, minha love é verdade Se um dia bom ouvir essa música Como vende como a hoje e adoro de ficar sem baia Oh, Fani, minha love é verdade Se um dia bom ouvir essa música Como vende como a hoje e adoro de ficar sem baia Oh, Boa Boca que acredita Na minha sensação Porque deixa tudo na ilusão Sem perguntar, Boa Se aquele que conta fome é verdade ou não Espera e buta a compreender Como é meu amor, Boa É verdade sim Eu pensava como a minha única Mas lembra como amparar na buçurizu Na buçurizu Se amar é aquele que me senti na voo lado Por favor, para e adoro de ficar sem baia Oh, Boa Fani, minha love é verdade Se um dia bom ouvir essa música Como vende como a hoje e adoro de ficar sem baia Oh, Fani, minha love é verdade Se um dia bom ouvir essa música Como vende como a hoje e adoro de ficar sem baia Mas como vende como a hoje e adoro de ficar sem baia Oh, Boa Oh, Boa Um dia bom ouvir essa música Um dia bom ouvir essa música Talvez seja um dor Mesmo se o que eu vou fazer é calor Um dia bom ouvir essa música Um dia bom ouvir essa música Espera e buta compreender Como é meu amor, Boa É verdade Espera e buta compreender Uh, 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 Uh Puta ama puto novo amor Talvez seja um dor Mesmo se o que eu vou fazer é calor Puta perigo Que é pra você meu ouro Espera e buta compreender Hey, Hey, No Oh, 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 Oh Be, minha love é verdade Sim, Puta lembra De que é o primeiro dia Que não encontra Ou fica sem franar Sim, Puta lembra De que é o primeiro dia Que não encontra Ou fica sem franar Que não encontra